Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católico de Verdade, hoje dia 25 de maio, estamos caminhando para o final do nosso mês mariano, a palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 17, do 20 até o 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me destes, eu quero que estejam contigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, a glória que tu me destes, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais. Queridos irmãos, esta é a missão daquele que segue verdadeiramente em Cristo, que é um com Cristo, a anunciar Jesus, a anunciar Deus. Esse nome que está acima de todo nome, não é anunciar Mãe Terra, não é anunciar Pachamama, não é anunciar qualquer tipo de política. Mas claro, nós católicos já estamos abrindo os olhos, abrindo os olhos para o que tem ocorrido, infelizmente tem ocorrido. Nós não somos mais bobos, nós não somos mais desinformados, não. Está se levantando uma geração muito bem informada, sabedora do que quer, sabedora do que quer é referente a fé, nós não queremos nada além de Cristo, nada além da verdade, nada além de Deus sobre todas as coisas. Pois bem, a notícia que chega de certa forma espantosa para nós vem do Santuário Nacional de Aparecida. Porque Dom Orlando, o arcebispo, já está com mais de 75 anos e já tinha enviado a sua carta de aposentadoria. Pois ontem, para surpresa de todos ou para nenhuma surpresa, porque já estava demorando muito a resposta, engraçado que quando é um bispo conservador ou mais tradicional que quer aposentadoria, sai rapidinho, que coisa de se pensar, mas tudo bem, vamos ler. Então saiu no dia 24 de maio de 2023, depois eu vou até colocar o comunicado, A Anunciatura Apostólica do Brasil comunica que o Santo Padre Francisco dispôs que Dom Orlando Brantes continue no Ministério Pastoral de Arcebispo de Aparecida e Metropolitana Província Eclesiástica Homônima até completar 80 anos de idade. De acordo com as instruções recebidas, a Anunciatura Apostólica informa aos fiéis da Arctiocese de Aparecida sobre a Pontifícia Decisão, Brasília, 24 de maio de 2023. Aí assina o anúncio apostólico, o embaixador do Papa no Brasil. Vou colocar aqui, então, o comunicado. Enfim, o que o Santuário de Aparecida se tornou? Se tornou um ambiente totalmente politizado. Já faz anos, talvez até antes de Dom Orlando estar lá. Porque nós tivemos aquela missa a favor de políticos, bastante pregação. Principalmente as homilias são totalmente da teologia da libertação. Tanto que, alguns dias atrás, eu trouxe um trecho de uma homilia em que um padre cita pessoas que nem cristãos eram como mártires. Para ser mártires, a pessoa precisa morrer comprovando e vivendo a sua fé. Entendeu? Provando a sua fé em Cristo? Não. Mas aí colocam mártir social e blá blá blá. Enfim, realmente esperávamos que houvesse, talvez, algumas mudanças para que esse espírito de teologia da libertação saísse. Porque Nossa Senhora, eu tenho certeza que Nossa Senhora não gosta da teologia da libertação. Nossa Senhora gosta do verdadeiro catolicismo. Enfim, mais um tempo aí que não vai mudar nada. Vai continuar esse discurso político, essa teologia da libertação e a parecida. Mais três anos aí que o santuário vai sofrer as consequências das consequências dessa pregação que tira Deus do centro e coloca as causas sociais, o ecumenismo, a ecologia, abusos litúrgicos e um monte de coisa a mais que nós temos visto. Isso, meus irmãos, nós temos visto. Não tem nenhuma novidade no que eu estou dizendo. E nem uma, vamos dizer assim, não é nenhuma invenção. Não. Se você ver o que tem ocorrido, você vai ver isso. Assista uma homilia, uma missa, a não ser alguma de algum padre que não é de lá. Porque os que estão lá têm feito discursos políticos no lugar de pregar a verdadeira fé. Quando a fé é deixada em segundo plano e sobrepõe a política, o social, aí nós perdemos muito. E daí onde ocorre é, vamos dizer assim, essa conversão ao protestantismo. Porque, infelizmente, onde a teologia da libertação entra, o catolicismo se esvazia. Rezemos muito, rezemos muito. Nós que esperávamos uma mudança, não a temos. Então, nós temos que fazer, rezar. Rezar pela conversão dos padres da teologia da libertação. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.